E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não pode voltar todo mundo no paredão que é todo mundo folgado Mas pudesse escolher duas pessoas Colocar a caminhura porque o outro não deixa ninguém dormir E essa é folgado e briga com todo mundo Bom vai começar a prova de resistência e quem ficar mais no carro ganha o carro Vai ficar aí do lado de fora Não tem esmola Não tem esmola Tchau gente Tchau Beijo Brasil Valeu Brasil Obrigado Tchau Tchau Nesse nosso peça do Nono Os boys As Jazz Girls Credo Sai daqui demônia Gótica Amor Olha Aqui é Aqui é Tá animada pra festa Tchau 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 Se você pudesse me dizer Gente, tá muito difícil aqui pra mim Eu tô há três dias sem cagar Porque eu não consigo pensar num jeito Sem aquela câmera, entendeu? Olhando Então, tipo assim, tá muito difícil Então, galera Eu tô achando que, assim, o convívio tá muito legal Mas tem uma pessoa que tá causando muita intriga dentro da casa Eu queria falar não, mas é o Yuri Não, Nuri Isso Eu tô gostando muito de estar aqui Mas tá cada vez mais difícil conviver com o Nuri Porque ele é muito falso Gente, eu vou confessar uma coisa Eu amo o Nuri Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, entendeu? Ainda não fiz amizade com todos Tenho afinidade com alguns Mas é isso A gente vai levar o jogo assim Gente, eu vou botar naquela tela daquela Camila Raiasaki Porque tipo, ela não me desce Menina, fala alto Faz intriguinha com todo mundo, sabe? Quer manipular o voto das pessoas Não tem como O público vai decidir, tá? O público tá do meu lado, tá? Eu vou te botar no panetão Então a gente vai... É tudo de mentira É que nem a sua maquiagem É falsa É falsa O Brasil também não souber Eu não quero saber Da diva e Bial Eu tenho muita saudade da minha família É emocionar, gente O Bial Eu tenho que confessar pra vocês O Nuri vai ganhar Fica sozinho O Nuri vai ganhar O que é isso? Gente, o Yuri tá escondendo O que você tá escondendo nesse nome? Tira o meu olho seu peito Tira o meu olho Doreca Festa do Jogo Eu vou rir Se você pudesse dizer Funda, me sujou Deixa eu afogar Deixa eu afogar Agora você sabe por tudo Fiqui Ele é todo cagado Fala pra vencer A maquiagem ainda Eu tava todo bonitão Ele pegou a tela fora Tchau gente Guerreira Tchau On the floor from Brazil Tainara Oje Rebeca, tenho uma mensagem aqui pra você Rebeca, como é que tu me divulga A minha amizade de série é contigo Tá em Londres, tá muito chique, viu Não tem nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada